Olá pessoal, sou o professor Mário Lima do canal Intermate e estou voltando com mais uma questão para vocês da Escola Naval. Mas antes de partirmos para a questão, eu gostaria de fazer um apelo do pessoal dos grupos, do WhatsApp e tal, porque o pessoal não entende muito, não gosta muito que a gente faça divulgação nos grupos do WhatsApp, etc. Eu gostaria de pedir a compreensão do pessoal dos grupos do WhatsApp, por quê? Porque se você realmente não precisa e não gosta do vídeo, ou não quer estudar pelo vídeo e tal, tudo bem, é um direito que você tem e tal, mas poxa, a única forma que nós temos de atingir as pessoas é através da propaganda do WhatsApp, do Facebook e tal, porque a propaganda em si paga, ela é muito cara, ela é muito cara, ela é em dólar, é muito cara, e o canal, nem todos os canais, eles são monetarizados, né? E todos nós aqui, eu, o Paulo, o Equaciona, o Degraus, o MS, o Caio, enfim, o Luiz Fernando, Coelho Fernando, o Haio Fernando, o Paulo, o Richard são tantos, né? Que a gente acaba já terrificando de muita gente, ta certo? O Ferreto, o Marcos, então todo nós estamos trabalhando com o mesmo fim, não é? para ajudar o aluno, tá? Uns tem uma aparelhagem mais sofisticada, tem a plataforma e tal, precisa cobrar. Outros não cobram e tal, mas o fim é o mesmo, é ajudar os alunos. Então vamos ser um pouquinho mais tolerantes, né gente? E desculpar, às vezes eu encontro, a gente está mandando para vocês aí propaganda que vocês acham que é propaganda, mas na verdade não é para vocês. É divulgando o canal para quem necessita, quem precisa, quem não pode pagar às vezes um cursinho, tá bom? Então conto com vocês aí, tá legal pessoal? Somos todos amigo, eu esqueci de falar no Yuri, tem o Alexandre Lima também, tem o Marcelo Jardim, tem uma série de canais, todos excelentes, todos trabalhando pelo mesmo fim que é a educação. Pela matemática. Então vamos lá a essa questão, gente. A questão da escola naval, ele fala o seguinte. A escola naval irá distribuir quatro viagens para a cidade de Fortaleza. Três para a cidade de Natal e duas para a cidade de Salvador. De quantos modos diferentes podemos distribuí-las entre nove aspirantes, dando somente uma viagem para cada um? Esse problema é interessante porque você precisa perceber o seguinte. quem é que você vai escolher, né? Quem você vai escolher? São as cidades ou são os aspirantes? Você vai escolher os aspirantes. Você tem os destinos já traçados. Você tem os destinos já traçados. Você tem a Fortaleza. Fortaleza, cidade, a área definida. Ela vai receber quatro viagens e vai receber quatro aspirantes. Tem a cidade de Natal, que irá responder, irá receber, melhor dizendo, três aspirantes. E tem a cidade de Salvador, que vai receber dois aspirantes. Então nós temos aqui, presta atenção, a escola naval irá distribuir quatro viagens para a cidade de Fortaleza. Então Fortaleza vai receber quatro aspirantes. Já a cidade de Natal vai receber três aspirantes. E a cidade de Salvador receberá dois aspirantes. Repare que a soma no final vai dar nove, que é a quantidade de aspirantes. Cada aspirante só vai a um destino. Então se eu pensar nesses aspirantes como sendo A1, A2, A3, até o aspirante, o aspirante, perdão, A9, para a Fortaleza, por exemplo, tanto faz ela receber... Vamos ver a Salvador. Salvador, por exemplo, tanto faz ele receber O aspirante, o aspirante A5 e o A8. Se ele receber esses dois aspirantes, ou ele se receber o A8 e o A5, ele está recebendo o mesmo grupo. Então a ordem, ela não está influenciando. O A5 e o A8 é o mesmo grupo que o A8 e o A5. O que faz a diferença é para que cidade eis irão. Muito bem. Então nós temos três etapas nesse problema. Temos três etapas. Bom, qual é a primeira etapa? Digamos que eu vá... Escolher... Escolher... Quatro... Eu vou colocar aqui, ó... Um... Dois... E três... E você já sabe que eu vou nessa ordem, tá? Então eu vou escolher quatro para um. Quer dizer, para... A cidade de quem? De Fortaleza. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Bom, eu tenho nove aspirantes. Então eu posso escolher... Combinação de nove... Quatro a quatro. Vou ter que escolher quatro. Se eu escolher o A1, A2, A3 e A4... E mudar a ordem... Vai alterar alguma coisa? Não. Então eu estou com uma combinação. Certo? Bom... A segunda etapa... O que vai acontecer na segunda etapa? O que vai acontecer na segunda etapa? Eu vou escolher... Três aspirantes... Para dois. O que é esse dois, gente? Esse dois é a cidade que eu numerei aqui, ó. Ó. Eu vou mandar para Natal. Eu vou escolher três para Natal. O problema é o seguinte. É que eu já não tenho mais nove aspirantes. Quatro já foram o quê? Escolhidos para Fortaleza. Então agora eu tenho só cinco. Para escolher dentro esses cinco... Eu vou ter que escolher três. Para mandar para onde? Para Natal. Certo? E na terceira... E a última decisão... Ou etapa... Eu tenho que definir o seguinte. De quantas maneiras diferentes... Eu vou escolher... Dois, né? Para... Com destino para onde? Para Salvador. Que é a cidade três. Só que... Eu já mandei quatro para Fortaleza. Três para Natal. Então já usei sete aspirantes. Logo, só tem dois. Então não tem escolha. Eu tenho que pegar esses dois... E... Mandar os dois para onde? Mandar os dois para Salvador. E aí sim... Você vai usar o princípio multiplicativo. Combinação de nove... Quatro a quatro... Vezes a combinação de cinco... Três a três... Vezes a combinação de dois... Dois a dois. Certo? Essa combinação de dois... Dois a dois... Ela nem entra... Porque... Vai dar um, né? Combinação de N, N, N... Vou pegar todo mundo. É um grupo só. Então eu tenho que calcular... Combinação de nove... Quatro a quatro... Isso dá nove fatorial... Sobre... Quatro fatorial... Nove menos quatro... Cinco fatorial... Vezes... Fatorial de cinco... Sobre fatorial de três... Vezes fatorial de dois. Poderia ser feito arranjo lá em cima também. Também dá, né? Simplificando nove por cinco fatorial... Isso vai te dar o quê? Seis... Vezes sete... Vezes oito... Vezes nove. Aqui vai ficar um... Vezes dois... Vezes três... Vezes quatro. Mala, o que você fez? Eu simplifiquei fatorial de nove... Com fatorial de cinco. Fatorial de cinco. Então ficou seis... Vezes sete... Vezes oito... Vezes nove. Embaixo fatorial de quatro. Produtos de um até quatro. A mesma coisa vai ser feita aqui, ó. Se eu partir o fatorial de cinco... Vai ser três fatorial... Vezes quatro... Vezes cinco. Então, três fatorial vai simplificar por três fatorial. Vai dar quatro vezes cinco. Sobre dois fatorial, que é dois. Tá? E aí a gente liquida aqui, ó. Dois vezes quatro, oito. Simplifica com oito. Três eu simplifico com seis. Dá dois. Então, isso deu... Dois vezes sete, vezes nove. Tá? E aqui dá vinte sobre dois. Dá dez. Então, dá catorze. Então, dá catorze. Vezes nove. Vezes dez. Certo? Muito bem. Quanto vai dar isso? Nove vezes catorze, dá trinta e seis. Certo e vinte e seis. Vezes dez. Mil duzentos e sessenta. Tá? Então, nós vamos ter com uma opção correta a letra B. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Tenha ficado clara a explicação. Um abraço. Até a próxima. Tchau.